Salve, eu sou o Vitor Prado, esse é o Boiadeiro Bernays, o Perseu, e a gente continuou mais uma vez uma aulinha aí daquele trabalho de captura do comportamento com o método clicker, né? No caso aqui do Perseu, é o comando LAT, né? O LAT subcomando aí, que você já viu no primeiro vídeo, e agora você vai ver como é que o Perseu tá, depois daquele primeiro vídeo, como é que a gente evoluiu, depois da vinheta. Eu quero que você perceba que no primeiro vídeo dessa série, né? E vai aparecer a indicação dele aí pra você na tela, não existia um comando, existia um comportamento, uma euforia, né? Que gerava o LATIDO pela felicidade em me encontrar na casa dele, né? E aí a gente capturou o comando usando o clicker, repetiu isso várias vezes, sempre pagando o cachorro em cima do LATIDO, né? E nesse vídeo que segue, você vai ver, eu repeti no começo do vídeo, esse mesmo processo, tá? E depois a gente deixa o cachorro terminar, né? De se manifestar, né? De demonstrar aquela alegria toda. Coloca ele rapidamente num contexto de obediência, que é o senta, da pata, coisa que ele já vinha fazendo e fazia sempre caladinho. E depois, a gente tenta o LAT de novo pra ver se o LAT se transformou em um comando, ou se a gente não conseguiu capturar o comportamento. E ele foi só uma demonstração de alegria mesmo. Segue o vídeo. LAT, 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 LAT. LAT, 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 LAT Isso! Late! Ae! Late! Ae! Ae! Late! 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 Ae! Late! Ah, bonita! Uau! Ele não é latidor, né? Ele late pouco, né? Mas ele tá aprendendo. Agora eu parei. Ele parou. Vamos ver se a gente continua conseguindo o late mesmo assim. Percebeu? Vou entrar em outro contexto. Senta. Tem mais obediência. Não é mais aquela euforia. A outra. Isso! E vou pedir o late. Percebeu? Late! 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 Ae! Ae! Garoto! Ae! Transformando num comando mesmo. Late! Ae! Garoto! Senta! Deita! Isso aqui! Isso! E rola! Ae! De novo. Late! 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 Ae! Virou um comando. Late! Isso! Virou um comando que a gente inseriu no meio dos outros. Então teve uma vez até que a gente tentou e não saiu nada. Mas agora tá saindo. Beleza! É isso aí! Ae! Agora já acalmou. Já gastou o gás. Né, Marcelo? Senta! Eita! Ai! Que lindo! Aí ó! Você percebe que maravilha? Cachorro! Agora usou o comando late no meio de outros comandos como senta, deita e tal. E dessa maneira a gente começa a mostrar pro cachorro que isso é uma coisa que ele tem que repetir toda vez que o comando é pedido a ele. Né? Então veja, esse é um exemplo de captura de comportamento operante aí com o método clicker transformando o comportamento operante, que é um comportamento que a princípio aparece sem qualquer estímulo extra aí do adestrador. Ou seja, a gente não tira o comando do cachorro de forma proposital e aí passa a ser um comando onde o cachorro obedece assim que ouve o comando verbal aí. Beleza? Se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões de novos posts. Um abraço pra você, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!